Ah, tá tudo pronto pra começar. Então tá, beleza. Tá tudo ok, tá tudo certo. Amiga. Oi. Vamos ver como é que eu vou fazer. Ah, tá. Peraí, eu acho que eu já sei o esquema. Não, não sei. Ah, não, acho que é só subir por aqui. Não, acho que tem que dar fazer isso aqui, não é? É que tá batendo ali embaixo. Ah, tá ruim, né? Complicado, amiga. Você consegue pular? Ah, consegue. Ai, amiga, como eu sou nossa. Que é isso, amiga? Aí, eu sabia que nós tínhamos que vir por aqui. E agora? E agora? O que a gente... Tá, já vi, é ali, ó. É agora, gente. Preparada, Val? Preparada. Bora lá. Capítulo 6. Até porque essa palavra em espanhol, eu não sei o que significa no português. Menina, eu que tenho que jogar vários jogos em espanhol, socorro. É o Embramation que eu vou te falar, viu? Então, amiga, mas o espanhol, pra mim, eu acho mais fácil que o inglês ainda, pelo menos. Eu também, mas mesmo assim tem umas palavras que a gente não consegue identificar. Não, é, tem algumas que não vai mesmo. Tá. Olha que gráfico. De quem faz eu vou ter que fugir agora. Pois é, pois é. Opa, opa, opa. Pronto, amiga. Ai. Eu tava aqui tentando descobrir. Olha só, eu fiz um nozinho. Como é que tu puxa as coisas quando tu faz o nó, que eu ainda não aprendi? Pra puxar, eu só seguro e puxo, ó. Tá, mas segura o quê? Eu seguro como se eu estivesse lançando isso aqui, ó, ó. Esse aqui, ó, sabe? O lançador aqui. Ah, o lançador. Esse aqui, ó, ó. Isso. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. Aí um só daqui. Vê se tu consegue. É, isso. É assim mesmo. Assim mesmo. Agora vai lá pra cima. Do outro lado. É, isso. Ah. Aí B aqui pra desenrolar. E escala. Essa partida é da música? É da música. Caramba. Tá, Eli. Vamos acompanhar a luzinha. Amiga. Eu acho. Aqui. Olha só. Não tem como a gente... Eu tô andando... É o... Tá sozinho que eu tô andando, pra você ter uma ideia. Não sou eu que tô controlando. Sério? Sério? Lembra aquele dia que eu te falei lá que ele andou sozinho? Caramba. Sim. Eu acho que meu controle deve estar enroscando em algum ponto. Aqui ele escorrega. Mas pelo que eu entendi, nós temos que... Assim. Isso. Ah, amiga. Agora você faz o pra lá e pra cá. Tá. Pera aí. Ou vou... Eu tenho que um ficar pra fazer peso. Tá. Então vai. Pode ir. Pode ir que eu fico fazendo peso aqui, por enquanto. Aham. É que você é tão boa nisso de ir pra lá e pra cá. Ah. Ah, tá. A pro play falando que... Pronto. Mas é sério, amiga. Você é melhor nessa parte. Tá. Agora... Agora eu não sei o que fazer. Ah, já sei sim. Pera aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, é isso mesmo, ó. Aí você solta. Isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Rapelzinho. Rapelzinho. Eu vou só... Rapelzinho. Amiga, se bem que não, hein. Sabe o que você vai ter que fazer? Ah, já sei. Se virar lá de novo. Ah, pode ser. Fica aí em cima. Fica aqui em cima, ó. Tá, mas é pera aí que eu não... Amiga, ah! Eu não entendi o que era pra fazer. Ó, é que uma tem que ficar pro lado esquerdo e a outra pro lado direito. Pra fazer... Porque aí... Quer ver? Pera lá. Ó, deixa eu tentar explicar. A hora que baixar, vai ter que baixar de novo pra dar altura pra pular pro morro. Entendeu? Então, por exemplo... Tá, a pessoa que tá do lado esquerdo vai pular pro morrinho lá da direita. Isso? É. Tipo, tem que virar de novo. Só que você... Eu virei antes de você... Eu virei precipitada. Entendeu? Você tinha que estar do lado de baixo pra fazer a linha contornar. Aí você ia escalar. E aí você pulava. Entendeu? É, mais ou menos. Tá, então pera lá que a gente vai aplicar. Ó, é assim, ó. Segura aqui. Tá. Aí você tá segurando. Agora eu vou pular pra lá, ó. Tá. Ó, beleza. Agora você vai soltar aí. Beleza. Ok. Eu soltei em fundo. Vou pular aqui. Aí você vai escalar. Tá. Como a gente tinha feito aquela hora. Isso. Só que você não vê onde eu tô. Você fica aí, ó. Isso. Fica aí. Não sobe. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou pesar aqui. Aí você vai escalar. Vai ficar aonde eu tô, só que em cima. Ah, entendi, entendi, entendi. Aí, aí, parou, parou, parou. Isso, ó. Aí eu pulo. Agora você pula o morrinho. Aham. Isso. Tá, agora você vem. Ah, agora eu vou. Cuidado. É porque eu me precipitei aquela hora. Tá, 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 tá. Eu tinha entendido, mas eu tinha entendido de uma outra forma. Beleza. Bora lá. Eu não podia ter descido sem você ter voltado, entendeu? E aí eu derrubei nós duas. Não, não, mas isso não acontece. Vamos seguir a luz, que a luz é o quê? Ó, peraí. Ó, história. Só que um tal. Acho que essa cerca é elétrica, né? Eu também acho. Mas não dá nada. Pra gente não, né? É pra gente não. Tá. Opa. Opa. Eita, então vai pegar fogo. Meu Deus. E a gente não pode com fogo, porque a gente é linha. Nossa, a gente morre. Corre. Corre. Eu acho que temos que correr mesmo, amiga. Ferrou-se. Vai ter que fazer... Alguém tem que fazer o peso aqui. Pera lá. Ah, é verdade. Tá, mas peraí. Ai, amiga do céu. Ferrou-se. Não, 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 amiga. Peraí, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Fazer o nozinho. Tá, já que tu fez o nozinho, deixa que eu subo pra cá, então. Isso. Ai, peraí. Tá, amiga, agora vai. Opa, o que aconteceu? Eu me joguei no fogo. Mais o que isso, acho que não vai, amiga. Então, é. Ó, ó lá, ó. Ah! Aí, vai, 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 vai! Tem que ter que fazer. Vem de cá! Ai, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Espera. É, a gente vai morrer agora, a gente vai morrer. Perdeu muito tempo. Entendi nada, só vi que você fez. Agora, como você fez... Tá, deixa que eu faça a sua... Ó, deixa que eu faça essa parte e tu tenta ficar do teu lado direito aí, subir no negócio e se amarrar lá em cima. Tá. Mas tá queimando aqui, mas tudo bem, fica trocando ideia. Amiga, é que agora eu acho que eu vou meio que queimar aqui. É, ó. Entendeu? Eu tenho que fazer isso antes do fogo passar, né? Tá, então eu vou primeiro e subo. Isso. Aí, tô aqui. Obrigada, tá muito divertido, tá gostando? Ai, que tudo. É isso aí, obrigada. Tá, eu vou dar o nozinho. Tá. Vai, amiga, agora vai. É isso aqui que eu consigo. Agora tá. Agora, amiga, vem pra baixo agora. Isso. Pra você inclinar pra mim. Tá, mas vai tudo pra... Volta. Isso, amiga. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Aí. Aí. Agora, pera lá que eu vou pular pra lá. Deixa eu só dar um espaço aqui pra mim. Tá. Pera aí que eu vou ficar pra cá porque o fogo tá vindo, amiga. Pronto, pode vir. Agora eu subo. Deu, deu, deu. É isso aí, é isso aí. Caracoles. Conseguimos sem ser queimados. É, mas o fogo tá vindo, ó. Tá vindo perto. O fogo tá vindo, mas... Eita, amiga. Ah, tem um foguinho embaixo ainda. Pra apurar. Eu vi. Ah, borriga. Nossa, é muito rápido, Val. É rápido, é rápido. Gente. Meu Deus. O que que é... Como é que você... Eu ia perguntar como é que você passou. Eu não vi que era aberto. Era aberto. Eu não vi que dentro era ovo. Ai, borri. Borri, amiga. Boca aberta aí, aqui. Ai, acho tão engraçado quando você fala boca aberta aí. Nossa, boca aberta aí, bonito. Gente. Olha, nossa, você é maravilhosa mesmo, né? Não, a gente... Amiga, a gente é tão maravilhosa que a gente morreu junto. Tá, agora, o que que a gente faz? Eu acho que vai ter que fazer um nozinho. Ah! Ó, é isso. Vem pra cá, Elô. Vem pra cá. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. Entendi, verdade. Tem que amarrar. A gente só tava ficando ali pra... Tá. Amiga, seguinte... Aquele esquema de pular aqui, ó. É. Aí, ó. Parabéns, Elô. Conseguiu? Tô indo. Amarra o nozinho aí, que eu amarro... Ah, não tem mais corda. Ah! Amarra aí, Elô. Amarra aí. Amarrei. Agora... Amarra aí. Agora eu amarro aqui. Tá. Eita. Ah, tem um porém. Fica aí, fica aí, fica aí. Então, era por isso que eu tava indo... Eu tava indo... Tá, já entendi o que vai ter que fazer. Tá. Por ali a gente não passa. Mas vai ter que fazer uma gangorra aqui, ó. Opa. Ixi, pera lá. É que vocês... Como aqui a corda... A corda de cima é tua. A corda de baixo é minha. Tá. Sim, sim, sim. Se eu fizer isso aqui. Isso. Isso. Aí, beleza. Aí. Aí. Ah, é verdade. Morri. Não, não. Não. Caramba. Você consegue mais pra lá, amiga? Você consegue mais pra lá? Ou não? Pra cá? Isso. Eu consigo. Esse é o máximo. Desamarra... Aí, desamarrando. Ah, já morreu. Já desamarrou. Aí, pronto. Corre! Ai, tá valendo o chat. Bichinho... Nossa, não deu nem tempo. Amiga do céu, tá moiado. Tá. Quase que me pega. Tá, e o bicho tá vindo. Amiga do céu. Minha nossa. Só vai, amiga, que o bicho tá vindo. Minha nossa. Ei, senhor. Ah, tá. Entendi. Ai, cai. Ai, aí. Cai. Só coisa puxar. Acho que eu vou morrer. Não, amiga. Só isso. Escala, escala. Tá, 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 tá. Não, é que eu achei que o bicho tava vindo ainda. Ai, já tô aqui. Meu Deus. Meu Deus. Amiga, deu muito ruim. Eu ia falar assim, morremos. Ou deu bom. Não entendi. Eu acho que era isso mesmo. Ai, meu Deus. O bicho. Boa, 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 boa. Ai, puxa eu, puxa eu, puxa eu. Boa, 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 boa. Vem, 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 vem. Vem que deu sorte, amiga. Ai. Nossa, amiga, eu nem sei. O que que tem que fazer? Puxar aqui. Fica aqui no verde. Fica aqui, fica aqui. Tá. Ah, é verdade, é verdade. Vamos? Vamos. Ó o rato junto com o nosso. É isso, deu boa, gente. Deu bom. Bom. Ficando verde, ficando verde. Tô. 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 Ai, é que eu achei que eu era tu, entendeu? Me... Eu me confundi. Miga, tá vendo que tem um negocinho lá em cima? Uhum. Ah, como é que a gente vai ir lá? Então, né? Ah, então, tem que ir pra direita. Ô, ué? Ué? O bicho já não tinha que ir embora? Ele tava ali, amiga. Meu Deus. Ó, ele tá lá no canto, tá vendo? Então, ou a gente, tipo... Ah, acho que eu entendi, eu entendi. Sobe correndo, né? É, não. É que eu nem consegui chegar no negocinho pra subir. Vai você primeiro, tá? Porque se eu for, nós morre. Ai, tá. Ok, tô aqui salva. Calma, deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Ai, ele... Nossa, eu caí. Deixa eu tentar aqui. Mas eu me amoitei. Vai, amiga. Não vai dar tempo. Ele tem que ser quando ele tá bem lá no cantão, amiga. Lá, ó. Vai, vai que eu fico, tá? Pode ir. Pula. Boa, boa, boa. Beleza, você tá na moita, agora eu subo por você. Isso, isso. Boa, boa, boa. Tamo na moita. Tá, vamos. Seguimos. Aí! GG. Ih, amiga, fogo de novo. Olha lá, eles no fundo lá, ó. Aham. Eles também tão fugindo do fogo, pelo que eu entendi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre pra quem... É perna pra quem te quero. Ó, e eu acho que queima, hein? Ah, deu pra vir, deu pra vir. É, deu uma queimadinha de leve, né? É, tipo, acho que não pode ficar, né? Uh, não, não, não. Tem que ficar pulando, ó. Ah, eu não vi o negócio lá em cima. A Paula é muito rápida pra ver os negócios lá em cima. Ah, eu com esses negócios de pular, minha filha, eu sou... Meu Deus. Morri. Ah, ajuda que eu vi. O que aconteceu comigo? Vamos lá. Olha, amiga! Ah, você me salvou! Tu tá aqui, amiga! Tô aqui, vamos lá agora. Ou vai tu primeiro. Vai aí, por aí. Nossa, como você é pro player. Eu peguei o negócio, amiga, tu viu? Eu vi. Pera lá que eu tô indo. Tá, eu tô aqui, amiga. Tá, eu já tô indo. Tô tentando... Ah! Consegui. Isso. Nossa, amiga, você manjou demais aqui, velho. Nossa, mas você manjou muito. Na moral. É muito raro, mas eu dou umas dentro, às vezes. Morri. Ai, tinha que ser nos pau ali que não tão. Tá, mas beleza. Temos aqui, estamos aqui. Ó, aqui. Agora aqui. Aqui. Amiga, lá em... Nossa! Lá em cima, amiga. Meu Deus. Aqui. Ai, morri. Quase. Acho que vai dar bom. Aê. Seguimos. Ai! Ai! Uai, o que que acontece, então? Cada um tem que ir pra um lado, será? Será? Eu acho que só tem que pular, amiga. Pera aí. Amiga, é porque o galho vai caindo. Cada um é pra um lado, eu acho. É isso, amiga. Cada um é pra um lado. É, mas eu... Aqui embaixo não tem como passar, amiga. Tem sim. Quer que eu vou pro baixo? Não, pode ir por cima, não tem problema. É, porque você tem que fazer o zig-zag rapidinho. É uma chance só. É uma chance só. É uma chance só. Isso, amiga! Isso! Ah, meu Deus. Foi por cima mesmo. É isso. Tá. Ah, tá. Gente! Ah, então, né? Tem que dar um pulinho. Então, né? Bom, Elô. Deu bom, deu bom. Deu bom, Bruno. Olha o que que eu fiz. Eu vi, amiga, mas não tem problema. É um pulinho só. Sim. Isso. E agora? Agora rola aqui, ó. Rola aqui, ó. Ah, eu ia saber que o negócio rolava. Eu também morrer. Porque eu tentei, tipo, não pular, entendeu? Aí, aí. Ai, que difícil. Nem precisava ter... Tronco, 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 tronco. Aí, aí, aí. Amiga! Tronco, tronco! Sim, sim, amiga. Amiga, pula, pula, pula! Boa! É isso, Chante! Só um pouquinho. Me hidrataram aqui. Deixa eu me hidratar. Não, não posso me hidratar. O fogo tá vindo. Chante, obrigada pela hidratação, mas depois eu me hidrato. Calma. Calma que nós somos um... Um pedaço de fio aqui. E se a gente... Ai! Volta, amiga! E se a gente cair pra ali também a gente morre. Aqui, né, ó. Morre. Ah, mas pode fazer assim, ó. Ah, dá pra... Tá, 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 tá. Vamos tentar? Vai. Vai. Isso, amiga! Isso! Aqui queima, viu? Queima. É, tanto é que eu morri. Tá, não, beleza. Foi, deu boa, deu boa, Chante. E agora? Jesus, amado. Pulinho, pulinho, pulinho. Nossa, eu dei pulo demais. Não, amiga. Calma, calma, calma. Tem um negócio pra se pendurar. Tem, né? Tem, amiga. Tem aqui, ó. Vai. Pulinho. Segundo pulo. Pega. Agora, a gente tem que vir nesse tronco. Ah! Ah! Aqui. Mais dá, mais dá, mais dá. Ah! Comigo! Eu achei que tu ia ficar se matando ali, amiga. Eu achei que ia morrer ali também. Tá, agora... Ah, tá. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não sei. Calma aí. Vamos tentar entender aqui. Não tem nada pra pegar. Não, não, não tem nada. Tem que fazer uma volta, quer ver? Aqui, ó. Você tem que fazer bate e volta em cima do tronco, ó. Entendeu? É, não entendi, mas vamos lá. Escorrega, bate na árvore, bate na árvore e volta em cima do tronco. Aê, ó. Entendi, entendi, entendi. Tá, e agora a gente vem aqui. Ah, tá. Pelo tronquinho. Oh! Tá. Amiga, eu jurei que era pra você agarrar ali. Mas eu acho que é pra agarrar. Ah, amiga. Amiga. Vem. Você puxa e eu passo, não é? Você puxa e eu passo. Eu puxo? É. Isso. Tá, mas aí quem morre só eu. Aí você morre, né? Ué. Tá, mas... Ai, nossa. Quando a pessoa é inteligente, nada mais importa, entendeu? Nossa, gente. Gente, é um negócio tão bobo, né? Mas é que na hora a gente não percebe, né, Val? Nossa, e as coisas que eu vejo quando eu tô editando? Não, ontem, amiga. Nossa, ontem foi incrível eu olhando o vídeo. Eu tinha que ter gravado eu mesmo. Porque como eu dava risada. Eu sei que eu editando eu vejo cada peripécia, minha vida. Mas cada uma... Ai, não consigo. Amiga, volta. Assim, ó. Ah, tá. Mais pra cá. Tá, mas... Aí, aí. Tá. Agora... Pera aí, eu vou dar um nó aqui. Eu vou dar um nó. Eu dei um nó, amiga. Aí, amiga. Mas eu fiz merda. Ô, 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 menino lá atrás. Tá, eu amarrei aqui. Cheguei. Só puxar. É, o certo era isso. Ter amarrado, né? Tá, então vou desamarrar aqui. É, porque aí amarrado ficava fácil de pular lá. Eu vou só subir mesmo agora. Já era. É isso? Amiga, só um minutinho. Não, amiga. Amiga, não é isso. Tá vendo lá do outro lado que tem um negocinho brilhoso? Não sei. Sabe aquele esquema de eu ficar de um lado e você ficar do outro? Aham. Prende lá. Isso. Amarra lá. Ó. Tá. Agora vem... Agora sim. Sobe aqui agora no tronco. Tá. Vamos lá. Agora eu subo lá. Vê se você consegue fazer algum movimento de puxar. Assim só. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Ah, pula. Tá. Vê se tá movimento de puxar. Não, amiga. Não mais? Hã. Olha só. Hã. Prende o teu agora ali embaixo. Aqui. Hã. Prendeu bem? Prendi. Tá. Agora vem... Espera lá. Não, tu desprendeu. Prendi. Aí. Não dá... É muito longe pra fazer uma cordinha bamba pra te pular pra lá, né? Ó. Vê... Não consegue... Miga, não. E se? Não, amiga. Sobe escalando. Sobe escalando. Hã. Tô aqui. Vai pra cordinha bamba agora aí. Tá de cima aí. Tá de cima aí. Consigo. Aí, ó. Aí, amiga. Aí, amiga. Boa, Josh. Obrigada. Agora é só soltar. Você vai no brilhinho. Ah, é. Aí. Caraca. Esse foi... Aí. Agora foi, galera. Agora foi. Agora foi. Tá. Os dois estão se abraçando. Ok. Agora é só escalar aqui, amiga. Caramba, que complexo. Caramba. Esse foi. Esse não foi nós que dificultou, não. Esse foi difícil mesmo. Esse tava dificilzinho. A maioria é nós que dificulta. Sim. Opa. Eu sempre tento pular direto. Errei. Boa, amiga. Boa. Vou encostar. Mas e agora? Agora eu não tô vendo. Agora eu acho que é só descer mesmo, né? É. Eu tô achando porque... Sei lá. Ah, é aqui, amiga. É aqui. Fazendo. Frega. Frega. É. Prendeu? Foi? É xizinho aqui que tu deu? É. Ui. Passe, hein? Aí, pronto Aí, amiga Gangorra Ah, gangorra, gangorra, isso Pula Peraí, fica aí Ah, sim, sim, sim Vai Vai, amiga, eu confio Meu Deus, espera lá Olha os gangorra, isso, isso, isso Liga Tô tentando te puxar, não tô conseguindo Por quê? Será que eu tenho que tentar? Ah, e se eu amarrar? Aí Tá, eu ia tentar fazer o negócio Mas deu certo, tá, beleza Deu certo, deu certo Ó, aqui vai quebrar a hora que pular, hein Tá, daí tem que ser nós duas juntos Vamos? Vamos Foi Esquerda Ah, não, a pessoa sempre tem que ser a boca aberta, né Ai, tá bom Contou Tá, beleza Amiga, agora eu acho que é meio que na gangorra aqui, hein Aqui vai ser na gangorra Ó, falando em gangorra, a gente fala gangorra e na verdade não é gangorra, é balanço É, é verdade Tá, amiga, eu vou Então vai Então vai Sacou, né? Mais ou menos Você vai pular no primeiro lugar de baixo, vai dar o pulinho pra cima, pra cima e depois pra esquerda É, quase isso É, quase isso, é isso mesmo É, no caso tem mais forte só Isso Aí, amiga, é difícil É difícil, né? Foi bem, foi bem É isso, é isso, é isso Agora eu continuo Tá, agora eu tô só bem Uh, gente, a Val, você atira assim Aí, boa Agora você vem Segura Amiga Segura Me puxa Aê, vem, vem, vem Amiga, é que não tá entendendo, tem que dar emoção, entendeu? Vamos ter que ir junto de novo É junto, peraí Um, dois, três, foi? Foi Para, segura, segura Mangorra de novo Mas eu vou pra onde? Pra direita Eu vou soltar pra você segurar a gangorra, tá? Aí Senão eu te atrapalho Pra direita ali no pauzinho Não! O que aconteceu? Você soltou É, realmente, eu soltei Vamos Ai, eu fui Acabei indo primeiro Tá, mas se você for Vai, vai só você Nossa, eu sou Eu sou uma amiga muito ruim Porque eu falo Fui Depois que eu já fui, né? Mas pode ir Porque depois eu só me penduro Pode ir Não, peraí, ó Vamos Um, dois, três, foi Tá, água Aí Tá, então eu vou cair Isso Você só que vai segurar, tá? Você só que vai segurar, tá? Senão eu te atrapalho Aí Nossa Mas foi muito fácil Amiga, é pra dar emoção Mas onde é que eu vou, na verdade? Aquele pau ali? O pau ali, é? Galho Boa, boa, boa Me queimei, me queimei um pouquinho Mas está de boa Boa Mesma coisa, amiga Cuidado Isso Boa Vem, vem Aqui eu acho que é só você tirar mesmo É Cuidado com o fogo Está aumentando Do lado Sim, sim, sim Não dá pra marcar muita bobeira aqui Tem um alce Tem um alce Não é um alce? Era Não? Era Aham Gente, está pegando fogo em tudo Olha a porta ali Uh É isso A pau se atirou no negócio Eu amo me atirar nas coisas Sim Amiga Alguém tem que ser sensato aqui, né? Alguém Não Amiga É que tu não sei Acho que tu não viu o negócio Porque tu gosta de se grudar em tudo Uhul Ai, amiga Vem, vem Eu estou te puxando Vem Aê E agora? Então E agora? Eu não vi pra onde é que foi o foguinho Aqui, ó Aqui, ó Tá Ah, tá Uh, caí Caí Meu Deus Nossa, amiga Eu vou Eu vou no teu Eu vou no rapel Eu vou no rapel Eu vou no rapel Foi Beleza, deixa eu ir Vem Aê, boa É que tem que dar um frio na barriga do pessoal aí do chave Ai, meu Deus Ai, que susto Isso Nossa, mas não deu tempo nem de moer o pico Vai, 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 vai Tá, vai, 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 vai Caraca, meu Deus Caraca Gente do céu E olha o fogo vindo Aqui, tá pegado, hein Aqui, volta Amiga, 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 amiga Volta, volta Isso, isso Desculpa, amiga Não Ai, pra cá Ai, senhor amado E agora Aqui Aqui Ah, amiga Desculpa Eu adoro Segura Eu tentei a mesma, mas não deu Ah, tirei o pau no carro Amiga, eu acho que ela tá muito longe Vou ter que fazer gangorra Será que não? Eu acho que vai Irra Eu me atirei Ah, ah Morrer Show Boa, boa, boa Consegui, amiga Nossa, amiga maravilhosa Eu tava tentando subir no outro pau Ah Entendi, entendi Aí E agora? Agora pra cá Agora é isso Vem, 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 vem 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 Amiga Nossa Amiga, você morreu Vem, rapidão, rapidão, amiga Aê Boa Perfeita Perfeita Ai, morri Não, foi tu que morreu Bem no fim Tá, eu entendi Mas é É aqui, amiga É, pra esquerda Vai, amiga Vai, vai, vai Vai Boa Aí, deu certo Deu certo E agora? Morremos Gente, agora a gente morreu Não Meu Deus Ai, senhor Ai, senhor O que que eu fiz Aqui Não, amiga Tem alguma coisa Pera Não É Eu acho que vai ter que prender aqui, ó Não, tu não tinha prendido lá, amiga Não Tá Eu prendi ali agora, mas Amiga, pera lá É que porque pelo que eu entendi Ó, subiu aqui E se você pular lá no outro, vê o que que acontece agora Qual? Nesse daqui? Isso aí Olha lá, amiga, esse mesmo Ah, isso mesmo Deu boa, deu boa, deu boa Deu boa Vai queimar Tá, mas Ai Morri Morri Morri, morri Morri, morri Não tinha Tem que saltar lá em cima dos fenos Lá em cima dos fenos, amiga É Aí, ó Só que eu acabei Tá, foi Foi, foi Ai, o cavalinho vai morrer Ai Amiga, daí, daí É daí Isso, é daí Pula lá no azul Lá Pula lá Isso, não amarriu Isso Tá, mas tu tem que ir Puxar aí Eu vou aí Eu vou aí Tá, mas amiga Tu viu Tu viu que tava água ali Pra esquichar Era? Claro Vai lá na ponta de novo Pra te ver Era assim? Tá, eu vou lá Tá É, porque eu não entendi Tem que vir por aqui, amiga É, só que daí agora Caguei aqui, né Ó, então eu vou E você fica aqui Você fica aqui Isso Aí, amiga Tá vendo O fogo O fogo ali A gente conseguiu Tirar o fogo Mas pra quê? Ah, não sei Só pra parar de queimar Eu não entendi Ah, amiga Olha lá Agora Agora Baixa o fogo aqui, ó Ah, então Eu tenho que voltar lá Isso Mais um Beleza Acho que deu, hein Aí, deu Aí Acho que é isso Deu boa Deu boa Os menininhos Vão conseguir sair Aliás O menino é menina Ah, salvamos Os cavalos Boa Tchau